DJ WN, pode acreditar Sou o plano, fumaça pro ar, tudo lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica o chate no engatou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa, tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada, tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho, tô bem jogando avanço Pique passista e o malandro, o intimista ela rebola e eu vou batucar Vê se pica até o soia, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Vê se pica até o soia, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponta o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro Com as patrícia joga o cabelo, os menores embaçam Eu tô curtindo a praia, tô de jet na ola Na garupa do jeito esquiva dos peitos pra fora Sabe que nós embata, tropa do pé na porta Então se solta Sabe que nós tá no anjo, os moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do Rose Eu vou dar dobo, caipirinha se for faixa rosa E aí nem vem pra na minha que eu tô solta agora E fuma um pão de tirando um lazer Top 1 do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, eu vou fazer o que? Oh, rare E se pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E se pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar De lança escura pra rua é nóis Tá mais uma, não tem de que Van Gogh isso aqui com a voz e a love é o ateliê Da ZO pra Leste, trânsito, estressa e acende o V DJ W1, nem só W1, a PM, o DM é spod Depois do show uma pacola no lobby Carne é fraca, mas a razão sabe O que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia, esquece que tem outro dia e vai Tipo o clima de Dubai, até quem é samurai É difícil recusar, o que acontece ali não sai Mas o golpe tá aí, né? Só quem quiser que cai Coz de ferro fica o high Pra inveja é good bye e eu Bota a verdade na levada com flow bom Rezando pra Deus, pra nunca ir em tentação Vou sempre na cautela, limpou o do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tô mal doce, vixi Nesse pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com verde da califação do garibô Se o Nogue tá com nós vai ter música boa E o Vini, o WN é o time pra responsa Vão começar falando dela Que lá dentro da favela Queria em casa ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurose Achando que eu era do corre Sem saber que eu tava vindo só com as vó Pagou de louco, falava de tapa e pouca E agora quer ser meu toco Cê é louco, boque é teu corpo Sou outro moço, sou cria, bigode grosso É macho, macha de novo É macho, macha de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Uns tá só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultimédio final da transmissão da Jams Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultimédio final da transmissão da Jams Nesse pique até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nesse pique até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia, nós zimbica Só vai colar quem fomema a fita Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nós sempre queimando gelo Vários dias de revuca tropical Pelo litoral, diversidades de modelo Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe, quer saber se nós existe Malante no bolso, faz o efeito do mel Como disse o Hariel Ela sabe que o fim é triste Cadu, numa do bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer, nós proporciona Se quiser viver, só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nós sempre queimando gelo Vários dias de revuca tropical Pelo litoral, diversidades de modelo Vivendo a vida sem limite Cansado de exando xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Só prosperidade Só quem é da cor lá na banca Os puros de verdade Latão do plumalte de brama Sem camisa, bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto Ipiranga Então compra do tanque Desvazio o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe, ela só quer o troco O bote dos marreta, ela não soca fofo Fogo finaliza, foi dela largada Vem se a mãe tão partindo pra revoada Vai danar por vira-bola e a conta abonada Sempre precisa, ganha mega dobilão Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto, quando há de ouro branco E os vagabundo sorridente, filmam os topless E o WNV aí, tá de jet ski Sem filtro parece a ronete Moleque habilidoso, faz um volta-fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro couro dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo, as garotas também Tá caindo do jeito que o tempo planejou Se bobe fica louca com os caras da leste Vou jogar MD, partida mais calma E é claro que elas preferem quem conta Quem banca, quem ronca, quem chama elas pra ficar mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco da leste Ó como que os maloqueiros tão Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até a rua na trás eu contava a boa reta Sobe em fumaça, pensa menino O gal solteiro tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava no antigo Usar o mundo, Spotify, hoje é meu mochileiro Não parei nem perdi o foco Não escutamos beira dos outros Agora a caneta monopórdia tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Não virou os cara do problema Vai faltar o cu ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aí barman, vê se completa minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os guitimistas bagunçando pela hora Pique e Marujo tocaram 7 na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salceiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa o senhor sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso e ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet em garata, resgato meu jet ski Tutu calancha no mar, engata pra nós sair E a gata que quer sentar, eu volto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã, cê não me via aqui Vai, se tiver de custada que conta uma bala Que assina ou balada, nós que patrocina Só sempre repara, é tropada com massa passando bolada Da pro Enem tá com nós, que nós é chefe Terror dos playboy, tropa do faz acontece Sou de maloqueiro, que te entorpece Com o Harry nós suma crema, faz o som e agradece A Deus e quem tá do meu lado é que tem que me agradecer Seu próprio sono porque eu continuo a vencer Nesse pique até o sol, cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pique até o sol, cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar